Música Foi aprovado por unanimidade o relatório produzido pela CPI que investigou incêndios no estado do Rio. O documento será encaminhado para votação em plenário por todos os parlamentares. Episódios como o incêndio no Ninho do Urubu, do Hospital Badim e da uisqueria 4x4, todos em 2019, foram analisados e detalhados no relatório. O deputado Rodrigo Amorim assumiu a relatoria após o deputado Jorge Felipe Neto deixar o cargo para ocupar a Secretaria Municipal de Trabalho. No caso do incêndio do Ninho do Urubu, que deixou 10 adolescentes mortos, o relator enfatizou que o laudo técnico pericial indicou que o centro de treinamento funcionava sem o abitse, ao vará e o certificado do Corpo de Bombeiros e que a parte técnica e de engenharia do Flamengo falharam na supervisão de irregularidades existentes. A comissão citou no relatório o nome de gestores do clube que devem ser responsabilizados pelo incêndio. Entre eles, Márcio Garotti, ex-diretor financeiro do Flamengo, Carlos Noval, ex-diretor da base do Flamengo e atual gerente de transição do clube, além de Marcelo Sá e Luiz Felipe Pondé, ambos engenheiros do Flamengo. O trabalho da CPI focou em quatro grandes episódios, a usqueria 4x4, que infelizmente levou a óbito combatentes, bombeiros militares e ao indiciamento do responsável pelo estabelecimento. Trabalhamos também no incêndio do Hospital Badim, um drama no Rio de Janeiro, vários incêndios em hospitais aconteceram e nesse caso especial levou a vida de dezenas de pessoas e também ao indiciamento dos responsáveis. O caso emblemático da Vila Mimosa, um ambiente muito degradado aqui no coração do Rio de Janeiro e que certamente seria palco de uma tragédia. O trabalho da comissão com as diligências externas levou à assinatura de um termo de ajustamento de conduta. E sem dúvida nenhuma não podemos deixar de falar do caso do Ninho do Urubu, que infelizmente levou a óbito jovens em formação e revelou o drama, primeiro do relacionamento do clube com as famílias das vítimas. A CPI tentou interceder nessa relação e mais do que isso, levou também ao indiciamento dos dirigentes do clube e também dos responsáveis pela empresa de contêineres. No incêndio do Hospital Badim, na Tijuca, zona norte do Rio, 17 pessoas morreram. A CPI ressaltou no relatório que o hospital mantinha em seu subsolo um gerador de energia elétrica movido a combustível líquido sem cumprir requisitos mínimos de segurança. A CPI também sugere o indiciamento de nove pessoas ligadas à gestão e ao funcionamento do hospital, entre eles, os diretores Fábio Santoro, Marcelo Vieira Dibo e Virgínia de Figueiredo Marques, além do engenheiro responsável pela unidade, Norber Bierbelli. Foi uma comissão muito cansativa, nós tivemos mais de 15 sessões, nós ouvimos bastante, se eu não me engano foi em torno de 30 horas de audiências, e olha, tivemos indiciamentos, tivemos voz de prisão em sessões por causa de falso testemunho e também tivemos até condução coercitiva. Tudo isso devido a uma dificuldade muito grande, a gente está falando de empresas poderosas, mas conseguimos terminar com êxito. Então, a resposta à sociedade está sendo dada, não terminou em pizza como muitas outras, e agora ela vai a plenário para ser aprovada e assim remeter ao Ministério Público.